Os governadores José Ivo Sartori, da província argentina de Misiones, Hugo Passalacqua, trataram no Palácio Piratini de temas de interesse comum entre os estados, como a Rota dos Jesuítas e a construção da terceira ponte Brasil-Argentina. Agenda de temas que vão desde os puentes, o puerto, a agricultura, a cultura, a questão do transporte, a questão energética. A aproximação entre o Rio Grande do Sul e Misiones resultou na definição de uma nova reunião bilateral a ser realizada na Argentina em março do ano que vem para resolver temas estratégicos. O horizonte disso é uma maior iniciativa dos governos regionais, ou seja, Rio Grande do Sul e as províncias fronteiriças para gerar iniciativas no plano do desenvolvimento regional que já existem, que já estão previstas em acordos de ambos os países, Argentina e Brasil, mas que, no entanto, até agora, talvez por falta de envolvimento das lideranças regionais, ainda não geraram iniciativas concretas.